Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de continuar falando sobre a questão da perseguição contra os jornalistas piauienses, contra os jornalistas brasileiros. Ao longo da história foram muitos casos, são muitos casos catalogados, eu tenho inúmeras anotações aqui. Hoje eu queria falar sobre dois casos. O caso do Cunha e Silva, um poeta, um escritor, memorialista, eu conheci o Cunha e Silva ainda no final de sua existência, tá? E do Deuclésio Dantas, que é um grande amigo meu também, falecido, ele faleceu em 2014, 2015, desculpe. E é uma pessoa que me faz muita falta, porque foi um dos meus grandes orientadores na política e também no jornalismo. Uma das pessoas com quem eu mais conversava em busca de informações desde a minha mais tenta. Mas vamos começar pelo Cunha e Silva. Cunha e Silva, natural de Amarante, era professor. Desde os primeiros anos ele gostava de discutir a filosofia, de discutir a política e de escrever aquilo que ele observava na sua cidade em relação ao país. E quando veio o Estado Novo, ele passou a ser perseguido porque ele mantinha uma espécie de jornal na sua comunidade, que era um jornal mimeografado, que era a maior tecnologia que se podia ter no interior e para ele, principalmente na época, onde ele fazia anotações dos vários problemas que existiam na comunidade amarantina, na região do Médio Parnaíba, no Estado do Piauí e também no Brasil. Aquilo desagradou profundamente os governantes, tanto em nível de Estado quanto em nível nacional. Por isso ele foi preso. Foi preso e primeiro procuraram lá no Vila Nova, junto com o então governador Leônidas de Castro Mello. Vila Nova era o comandante da polícia, da força pública. E aí mandaram prender o Cunha e Silva, que já estava em Teresina, trabalhando, dando aulas e escrevendo, fazendo seus escritos já nos jornais da capital. E aí quando mandaram prender, não encontraram absolutamente nada contra ele. Aí o Vila Nova teve uma ideia, começou a cafungar os livros e tal. E disse, olha, esse livro aqui é um livro comunista, livro de sociologia ou de filosofia. E é comunista esse livro aqui, então prende o homem. Ao ser interrogado sobre sua prisão, o Silvio disse, olha, eu fui preso por porte de livros. Ele era irônico, né? Claro. Porte de livros. E por quê? Porque o Estado Novo não aceitava. O Estado Novo chegou a mandar queimar livros. Só aceitava os livros que falassem bem de Getúlio Vargas, que contassem histórias agradáveis a Getúlio Vargas, que colocassem Getúlio Vargas como o pai dos pobres. E os seus interventores também, no caso aqui do Leônidas Mello. O Heráclito Fortes, que foi deputado federal muitos anos, me conta uma história que diz ele ter aprendido com jornalistas de expressão nacional, de que o então interventor do Piauí, Leônidas Mello, fora colocado na interventoria, ele era governador, mas foi mantido quando surgiu o Estado Novo. Ele se elegeu em 1935, a Assembleia o elegeu, e em 1937 veio o Estado Novo. Então o Leônidas Mello foi mantido, porque havia tratado da doença do Getulinho, quando era médico do Hospital do Rio de Janeiro. E lá ele teve a oportunidade, como médico, pneumologista, de tratar dos problemas de saúde do Getúlio, que era o filho mais novo do Getúlio Vargas, que teve poliomielite e ficou com os pulmões afetados. A respiração dele era muito dificultosa. E ele morreu em 1943. O Getulinho morreu em 1943, e o Getúlio Vargas, ao olhar para o corpo, disse, eu não consigo entender toda aquela bondade, toda aquela candura, a expressão de vivacidade que havia no meu filho reunidos na carne que está aqui. Finita, finda. Um episódio muito triste, que é contado pelo Lira Neto nos seus livros sobre o Getúlio. Mas, enfim, o interventor do Piauí, Leônidas, foi mantido em função disso, segundo esse relato do Heráclito Fortes. E esse camarada era médico, era humanista, mas fazia vista grossa para tantas e quantas atrocidades que não se pode imaginar. Inclusive aquelas praticadas pelo Evilácio de Vila Nova, com prisões estapafúrdias como essa do professor Cunicino. Outro caso de imprensa, de perseguição da imprensa, que eu gostaria de contar, que hoje é o do jornalista Neoclésio Dantas. Ele foi, desde 1961, funcionário da Rádio Pioneira de Teresina, trabalhava com noticiário e depois com comentários políticos, e passou a apresentar o grande jornal Pioneira, juntamente com Carlos Augusto Araújo Lino. Primeiro, Carlos Augusto se elegeu vereador, foi o vereador mais votado da história de Teresina, naquele tempo, em 1972. Depois, em 1976, o próprio Deoclésio consegue se eleger. E em 1970, não, o Deoclésio teve uma atuação brilhante, como jornalista, como vereador, e aí a partir da sua atuação ainda como vereador, ele já incomodava bastante os poderes do Estado, com suas críticas, com sua inteligência, e, nisso, ele foi perseguido pelo então governador Lucídio Portela, que pediu, a partir de 1978, que o Lucídio assumiu, pediu que ele fosse defenestrado, demitido da Rádio Pioneira, no que foi atendido pelo Mons. Joaquim Chaves, que era o diretor da emissora. Ele fez um manifesto, reclamou bastante da sua demissão injusta, porque ele já estava na Rádio desde 1961, desde a fundação, com o quase-seguespo de Teresina na época, e foi uma pessoa que deu muita importância à comunicação, inclusive criando a Rádio Pioneira, criando um departamento de jornalismo para fazer com que as pessoas humildes estivessem em voz. E essa voz era, muitas vezes, representada pelo Leoclesio Dantas. De modo que ele foi demitido, mas, eleito vereador, conseguiu sustentar a família. Ele me disse, muitas vezes, que graças a esse mandato conseguiu sustentar a família, porque ficou desempregado, ficou impedido de trabalhar. Ele escrevia para alguns jornais de Teresina, também foram demitidos. E aí ele queria fazer um jornal próprio, foi impedido de fazer esse jornal, porque as gráficas não queriam rodar. Então, às vezes, ele levava para rodar em Floriano, às vezes, levava para rodar no Ceará. E isso encarecia muito o custo das impressões. E aí, quando foi em 1982, ele também se elegeu deputado estadual. E logo no começo da legislatura, aliás, em 78, desculpe, em 78 ele se elegeu deputado estadual. E logo no começo da legislatura, teve problemas seríssimos com o Silvio Portela, que já o havia perseguido em momentos outros, antes mesmo de ser governante. Já o havia perseguido em momentos outros. E aí essa questão, ela se agrava ainda mais, com aspectos que ele chega a dizer que o Lucídio queria ser dono do Piauí. Se agrava muito, muito intenso o debate entre eles. Começa logo na própria definição da mesa diretora da Assembleia, que o governador diz, olha, vai ser o Milton Macedo, que era deputado na época. E o Delclese, olha, não tem nada contra o Milton Macedo. Mas qual o sentido de ser uma candidatura de presidente imposta pelo governador? São dois poderes independentes, embora harmônicos entre si. Mas o governador não podia interferir na Assembleia, como de fato estava interferindo. Esse modo, então, foi que o Delclese se irritou, se indignou e decidiu assumir uma postura de muita rigidez no combate ao governo do Lucídio Portela. E por isso foi muito perseguido. Lamentavelmente foi muito perseguido. Foi impedido de trabalhar durante muitos anos e somente já depois de Lucídio Portela perder o seu poder, ele pôde voltar ao trabalho como jornalista. Por quê? Porque ele escrevia artigos esporádicos para a imprensa. Já na velhice, já praticamente aposentado, ele chegou a voltar durante um determinado momento para a TV Cidade Verde. Mas já era bem depois, bem depois. Em 1985, foi eleito vice-prefeito da chapa do Alferrais e aí teve um problema sério, que foi em 1986, quando o PMDB decidiu fazer coligação com o PDS de Lucídio Portela. Aí ele saiu do PMDB e foi para o PDT, porque não faria aliança com o Lucídio, que o havia tirado do emprego, que havia perseguido os familiares seus, irmãs do Delperso, que teriam sido colocadas de Teresina para trabalhar no interior recôndito, no interior distante, dificultando a sua vida, praticamente forçando-a a pedir demissão. Então ele ficou indignado, disse, olha, eu não fico mais no PMDB. E foi ser candidato, em 1986, como candidato a vice do Freita Neto, que era do PFE. Os dois perderam bem pouquinho a diferença, 14 mil votos. A diferença é 1,4% do total contra o Alberto Silva, que era considerado mito, mas que depois se provou que não é de mito que vive a humanidade, não é de mitos que vive a humanidade. Bom, essa então é a história do nosso amigo Deuclésio Dantas, que terminou bem a sua vida. Ele estava feliz, escrevendo no Diário do Povo, falando onde queria falar, ligava para a Rádio Pioneira, ligava para a Rádio Teresina FM, no meu período como coordenador editorial e como apresentador jornalístico. E às tardes ele aproveitava para visitar os shoppings, ou então pela manhã ia ao supermercado extra, ele gostava muito do extra. Ficava lá até meio dia, uma hora e tal. E terminou bem, os seus filhos são gente muito boa, e sua família é uma família formidável, uma família extremamente amorosa. Para com ele e para com os seus amigos também. Eu posso dizer isso de cátedra. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do time, e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, além da notícia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.